O que fazer com a criançada nas férias, hein? Porque elas têm uma energia, gente, é impressionante, né? E os pais têm que trabalhar, né? As férias terminam, os pais voltam. E tem um serviço importante aí para os filhos, que é colônia de férias, né? Você vai acompanhar agora essa reportagem aqui, que já tem as imagens aqui na tela do Balanço Geral. Vai lá, balança aí pra mim! Por aqui eles nem sentem o tempo passar. A regra é uma só, brincar o dia inteiro e fazer novos amigos. Bem legal, porque a gente se diverte, faz bastante brincadeiras, a gente brinca de... muitas brincadeiras de correr, principalmente aqui fora, e é isso. Você tá fazendo amiguinho novo, hein? Uhum. Semana passada eu já fiz bastante, agora chegou novos. Essa turminha aqui faz parte da colônia de férias do Sesc Blumenau, que nessa época do ano, no recesso escolar, é uma ótima opção para os pais que trabalham o dia todo. Aqui eles são monitorados, se divertem e ganham refeições. O atendimento é aberto ao público em geral e as inscrições acontecem nos escritórios do Sesc Blumenau. É o dia inteiro focados em jogos, brincadeiras, onde eles conseguem trabalhar com reconhecimento entre eles, entre turma, e também jogos esportivos, dinâmicas, tafetas. Eles ganham também refeições, lanche da manhã, o almoço, lanche da tarde. E daí sim, lá pelo finalzinho da nossa experiência, da nossa semana, então nós temos a nossa famosa festa fantasia de encerramento, então, das atividades. Já as portas dessa casa de festa infantil também abrem para receber os alunos em julho e em janeiro. E nada melhor que aquele banho de mangueira com uma pitada de emoção para espantar o calorão de Blumenau. Diversão com responsabilidade. Colônia de Férias surgiu, né, porque eu tenho dois filhos e na época vai fazer o que com as crianças, né. Então a gente teve a ideia, já que a gente tem esse espaço todo, e essa já é a nossa sexta edição, a gente coloca as crianças, tanto período integral como meio período também, e a gente tem por hora também, a mãe precisa fazer o cabelo, alguma coisa assim, pode deixar por hora também fazendo a recriação. Aqui uma equipe de educadores físicos tem a missão de dar conta da criançada. Além disso, a preocupação com o bem-estar delas é o primordial. Todas as refeições são controladas por uma nutricionista. A gente faz um questionário antes das crianças virem, se ela tem alguma restrição, se ela não come algum alimento, se o pai permite ela comer açúcar ou não também, porque acredito que é muito importante a gente respeitar também a vontade do pai e da mãe para a criança estar aqui. Hoje a gente fez o cardápio planejado já para os 15 dias de colônia, tanto para os lanches, tanto oficinas, a gente vai ter todos os dias oficinas, cada dia uma oficina diferente. Hoje a nossa oficina a gente vai vendar as crianças, e elas têm que descobrir o que elas estão comendo, se elas gostam, se elas não gostam, a textura, o gosto, o sabor, porque isso ajuda a incentivar mais ainda a criança a experimentar, a comer, a ter o hábito mais saudável mesmo. Já a terceira colônia de férias que o Francisco vem, e para mim é sempre uma segurança e o conforto para o meu filho é enorme, que é a diversão o dia inteiro, e eu consigo sair para trabalhar tranquila também, fazer minhas atividades tranquila, e deixar ele aqui com as monitoras, com a Adre, que é sempre muito atenciosa e deixa as crianças à vontade brincando. Já nessa escolinha que atende crianças do berçário, até a entrada no ensino fundamental, a expectativa é grande. Por aqui a colônia de férias atende apenas alunos da instituição, e os profissionais se preparam com energia total para divertir os pequenos. A gente aproveita para desenvolver as atividades recreativas, e ao mesmo tempo eles estão dentro de um ambiente escolar, e a rotina aos pouquinhos elas vão se encaixando. A questão dos horários, na alimentação, a questão do sono também, que é muito importante, porque até agora eles estavam livres em casa, geralmente com as famílias, os familiares mais próximos, e agora eles vêm para a escolinha. E essa receptividade a gente percebe dos dois lados, dos pais também estão ansiosos para retornar nesse momento da escolinha, e das crianças também. Eles gostam do ambiente escolar, mas às vezes eles relutam um pouquinho para voltar para a escola, porque sabem que vai virar essa rotina deles durante todo o ano. Mas a gente se programa, a gente elabora várias atividades para eles, principalmente nesse período agora de verão, a gente tem bastante brincadeiras com água, banho de mangueira, então assim, é diversão pura, e aí depois que eles já começam a primeira semaninha, já não querem mais voltar para casa, querem ficar na escola.